Hoje de Mongo e Trongo Respondem, ficaremos sabendo por que a mula sem cabeça não tem cabeça. Pergunta feita por dezenas de alubanautas, aos quais agradecemos muito a participação. Olá, Mongo e Trongo. As pessoas querem saber por que a mula sem cabeça não tem cabeça. Vocês podem nos dizer? É que ela é muito distraída. Como assim, Mongo? Uma vez, ela estava atrasada para um baile. Se embelezou toda e quando estava saindo... Viu que esqueceu as chaves do carro. Então ela voltou. Então ela voltou. Pegou as chaves e deixou a bolsa na mesa. Então ela voltou e pegou a bolsa e esqueceu a porta aberta. Então ela voltou e fechou a porta, mas ficou do lado de dentro. Então ela... Peraí... Então ela pulou a janela e quando estava chegando, lembrou que esqueceu de fazer xixi antes de sair. Então ela voltou e fez xixi, olhou as portas, olhou se o gás estava ligado, se a geladeira estava fechada, se todas as portas estavam trancadas, se fechou as janelas, se deu comida para o peixinho e saiu. Então ela... Eita, queria dizer de novo, mas não tem a ver. Aí ela chegou no baile. Finalmente, que mula! E o burrico com patas perguntou. Ué, e a cabeça? E ela? Ai, sabia que tinha esquecido de alguma coisa. Ela esqueceu a cabeça em casa. Mas como depois disso não pensava mais nos problemas, resolveu viver assim mesmo. Gostou do vídeo? Se inscreva no canal, comente, compartilhe e curta, que o Mongo e o Drongo agradecem.